Em 1984, eu estive aqui a fazer um tanque aqui, ainda outro dia o Rui Nogueira tirou aqui umas fotografias desse tanque e eu até disse, eu é que fiz esse tanque mas em 1984 a gente estava aqui, eu e mais tio João Sarreta e a gente na hora do almoço tinha aqui um pomoar, olha, olha, está tudo perdido mas em 1984 tinha ali uns pomoares, pá, cheios de laranjeiras e a gente ao meio dia vinha ali apanhar duas ou três laranjas para a gente comer ao almoço oh, nem parece pomoar, parece que está tudo tapado com arvoroias mas ainda apanhei, eu atravessava aqui o cerrado e ia ali buscar duas ou três laranjas isso era tudo trabalhado e oh, esses matos que estás aqui a ver, isso tudo fechado de mato esse mato todo isso era tudo pomoares, tudo trabalhadinho, tudo hortas, tudo pomoares e está tudo fechado de mato isso é, digamos que há 50 anos atrás que começaram a abandonar isso 40, 50 anos começaram a abandonar e fechou-se tudo a gente vê isso, pensa que isso sempre foi dessa maneira que isso não tem nada ali dentro mas está cheio de hortas tudo dividido e era tudo trabalhado não escapava aqui nada, tudo era aproveitado arinhames, eram batatas, eram cebolas, eram laranjas era assim mami olha aqui o velho portual, o velho portual quantos, e a gente da nossa geração quantas vezes a gente passava às frentes às vezes o meu pai dizia e vinha atrás das bezerras e o meu pai largavam a carreira para passar à frente e já vinha a abrir o portual que era para, depois o gado vinha por aí acima já e depois tapava-se outra vez o portual quantos, produía quantos portais se tapavam, crede quantos portais se abriam e quantos portais se tapavam hoje em dia já poxa, já sabe que o gado quando vem para aqui eles já abrem aqui um portual mas hoje em dia mais cancelas, mais codo mas usava-se muito o portual era com as pedras e codo cá está do nosso tempo os velhos portuais apá, pois é assim há muitas recordações e só dá valor a isto só dá valor a isso quem passou só quem passou e quem viveu ainda aqueles tempos é que sabe é que sabe dar valor era carros de bojo por aí dentro carros de bojo era era pessoal a cartar molhos de lenha por aí abaixo e aqui no Cabo de Raminho havia aqui essas pias esse pessoal do Cabo de Raminho alguns estão emigrados na América e no Canadá ainda raparigas hoje que têm 50 e tal 60 anos de idade 50 e tal anos sabem daquilo que eu estou a falar vinham ali debaixo da fragsia ali do Cabo de Raminho para aqui lavar traziam os xexestos os potes com água as mães as filhas vinham para aqui os homens iam para a terra trabalhar para aqui e para ali quantas mulheres tiveram aqui a lavar está ali as pias a pedra gastinha de se esfregar um lugarinho desse para lavar a roupa naquela altura era um luxo era um luxo vinha aqui tinha esses chafariz esses tanques aqui aquele tanque ali que está ali grande fui eu que o fiz em 1984 eu e o tio João Serreta em 1984 está ali da minha mão mas já havia esses tanques aqui isso foi feito aqui Câmara Municipal em 1946 esses aqui e então tinha aqui um tubozinho que vinha para aqui e as mulheres daqui travam a água para aqui que era para lavarem tinha aqui três pias tinha aqui tem ainda três pias ó quantas mulheres vieram para aqui aqui onde estou e lavarem aqui a sua roupa vejam lá o que era a vida hoje em dia ninguém passa cartão a isso ninguém sabe de nada quantos rolhos se meteram aqui quantas mulheres tiveram aqui com as suas mãos a rolhar isso aqui com um bocado de pano e aqui a esfregarem ó quantas quantas mãos já estão debaixo da terra e algumas ainda estão vivas tiveram aqui a esfregar já viram como é as velhas pias já Tchau. Nos meus tempos de criança E das nossas brincadeiras Tenho bem na lembrança As folias e as danças E os passeios nas viveiras Tudo era uma alegria A gente sempre a brincar A matança do porquinho Inhamês com um cafezinho E a bexiga para jogar Os vizinhos convidados Para nós era uma alegria As crianças a brincar As vizinhas a cantar Era tudo uma família A água nos chafariz E a pia para levar O pote ou quadril A roupa com anil Na hora do gal a cantar Temos as recordações Que a nossa mente E a nossa mente encerra Tupadas e trupesões As calças com rasgões Mas era linda a nossa terra Pai, abençoe-linda Pai, abençoe-linda Pai, abençoe-linda Pai, abençoe-linda Também hoje nós usa a voz Era assim antigamente Uma infância bem contente Que está dentro de nós Era assim, pãe E a verem esta paisagem Este sossego Epá, temos a falar em Temos a falar em Anos 60 Anos 50 Anos 60 70 80 Até mesmo anos 80 Vinham para aqui As casas não tinham Não tinham água canalizada E só a partir do suísmo De 80 A que se começou A usar Mais água canalizada A partir dos anos 80 Para a frente 85 86 E quartos de bem Também foi a partir Também do suísmo Para cá A que se começou A meter quartos de bem Nas casas Porque as casas Não tinham quarto de bem O quarto de bem Era o penique Era o bacio Era 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 a horta Que era o quarto de bem Eu ainda me lembro Da gente usou o bacio De baixo da cama E logo de manhã E despejou o bacio Cheio de mijo Para as couves Que era para as couves Crescerem As couves ficavam Ficelas Ficelas que eram Desparadas Olha Eu que fiz este tanque Olha Ainda está aqui Já se vê muito pouco Mas ainda está aqui Pereira Pereira Eu meti aqui Mestre Ivo Pereira Ainda está aqui Da minha mão Ainda está aqui Um bocadinho Da Daquilo que eu escrevi Ainda dá para ver Pereira Ivo Pereira 1984 Eu e mais O tio João Serreta Estivemos Aqui a fazer Este tanque Por conta da junta Epa 84 E tinha 24 anos Isso já foi Já foi 40 40 Já vai Para o ano Já faz 40 anos 40 anos Para o ano E Foi há 39 anos Esse tanque tem 39 anos Epa Parece que foi um outro dia Parece que foi um outro dia Que eu estava aqui Em Mestre João Aqui os blocos Eu ali a cimentar as coisas A cartar aqui os blocos E O Tia Bel O Tia Bel Que cantava Nas cantruias Era Era o presidente da junta Apanhei também o Tia António Veiguinha Presidente da junta Rapaz Era assim Mas Acreditem Muitas mulheres Vieram para aqui Pessoal aqui do Cabo do Raminho Naquela altura Morava aqui Muita gente Aqui em baixo E então Aí algo Aqui os chafariz Fizeram aqui Essas pias E olha que as pessoas Vinham ainda Não é muito longe Mas ainda um bocadinho E depois iam E depois iam com essa roupa Por aí abaixo Para estender na corda Mas isso eram mulheres valentes Eram mulheres Era como os homens Pareciam tratores Quantas mulheres Vieram por aqui dentro Onde estou agora Vieram Que as suas galochas A conversar Mães Filhas Vizinhas Vieram para aqui E passaram aqui Muitas horas A conversar A conversar A lavar a sua roupa Dizia-se uma coisa Dizia-se outra Ah pá Não se podia dizer Muita coisa A nível mundial Porque não havia Comunicação Não havia comunicações Não havia informação Como há agora Era falar Olha o meu marido Foi Olha foi Ordenhar as vacas de manhã Olha o meu marido Olha fomos apanhar Já apanhamos o nosso moilho Olha Olha vamos Temos a pensar E matar o nosso porcoinho Tal mês assim assim Olha vocês estão convidados Olha a gente vai fazer isto Vai fazer aquilo Ai parece que esse ano Vai haver muita uva E Aquela Tu sabes que a outra Teve um menino A mesma Ah foi Foi uma pequena Foi uma pequena Ai Ai olha E sabes que Italvina está grávida Ah está grávida Ah crela Ai Ah mole Já vai para o nono Para o nono Já vai Já são nove filhos Ai olha Parabéns Olha Já tenho Já vou com onze E ainda E ainda o meu marido Ainda quer fazer mais Dos outros E aí Era Aquelas conversas Ah Aquela O que é que tu vais fazer hoje Para a ceia Olha para a ceia Olha vai ser um carro Quentado O que a gente vai fazer Olha Até lá já Já ainda está Eu fiz já há três dias Mas ainda está bem bom Olha Tem que ser Olha A gente hoje vai ser um açorda Um açorda de alho Uns miolos de pão de milho E E aí assim Olha O meu O Amon Trouxe-me as maçãs De São João Ali de Pomoar Ah estão lá A cheirar Com sol Ah aquele Tu haveres mandado Os outros Olha Parece por lá Olha E temos lá no Trente Bastantes Lá Está a cheirar Com sol Olha Tu sabes Que ontem A minha mãe Foi à cidade A gente já não ia à cidade Há mais de um ano Foi à cidade Comprou umas botas De cano Para o rapaz Ah ele ficou Tanto contente Até dormi com elas Ao lado da cama Ah pá Era assim Era Era as coisas De antigamente Para Consomei aqui em cima Olha elas Olha elas Olha as minhas bonecas Olá Como é que vocês estão Estão espertinhas Como é Estão aqui com as flores Os animais Continuam Sempre com o seu perfil Como é o nosso tempo Simples Estão aqui se consolando Ser pastinho Comeram a coisinha Não se chateiam como há nada O ser humano É que se chateia muito Estão a ver Olá Olá Estão aqui Que são as flores É pá aí É assim Olha Para hoje está feito Aqui bem feito Hoje já foi essa recordação Um grande abraço Para todos Este amigo Da terceira Mas sabe Que sabe Como é Pissada Um abraço De saudade Este amigo Da terceira Música 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 Obrigado.